Já estamos de volta com Conversa Franca e você deve ter notado que hoje Natália Carvalho não apareceu aqui no Conversa Franca, mas tem uma justificativa muito plausível, ela está cuidando do programa dela que vai estrear amanhã dia 23, 1h30 da tarde e o programa não vai ter só Natália Carvalho no comando não, vai ter também Victor Melo, outro jornalista nosso, um ourinho que a gente encontrou aqui na TV. Antena 10 e agora o Júlio Medeiros vai entrar ao vivo e mostrar pra gente um pouquinho dos bastidores e da expectativa e o que é que a gente vai aguardar desse programa de amanhã. Oi Bia, muito boa noite pra você, boa noite a todos, olha só, eu vou falar um pouquinho baixo porque eu falo aqui direto dos bastidores desse novo programa aí que deve alegrar as tardes aqui da TV Antena 10 e é o Antenados, comandado aí pela nossa amiga Natália Carvalho. e o Vitor Melo, nós vamos pedir aqui licença pro pessoal pra gente entrar aqui no estúdio, cuidado aí é o nosso cinegrafista Márcio Corrêa pra não tropeçar, olá, com licença pessoal, boa noite, invadindo aqui, olha só pessoal, o estúdio do Antenados, cenário muito bonito por sinal, Natália Carvalho, a minha amiga de reportagens do lado de cá agora, Vitor Melo aqui também do nosso lado, e aí, como é que está essa expectativa pra esse programa Natália? Primeiro você falando aí sobre a expectativa desse programa aí, nas tardes aqui da TV Antena 10. Perfeito, meu amigo, hoje do lado de cá é até estranho estar aqui, né, eu tô sempre como entrevistadora, mas eu tô aqui com o Vitor ajustando os últimos detalhes, o nosso cenário tá lindo, a gente tava fazendo toda a lauda do espelho, o conteúdo bacana que a gente preparou pra você, os últimos recortes, edições, a empolgação aqui tá meio que a gente tá desde cedo aqui na TV, não sabe nem que hora vai sair justamente com essa empolgação e pra manter tudo perfeito, porque a gente espera amanhã 1h30 da tarde, não é mesmo, Vitor? Vou pedir só licença aqui a minha amiga Natália Carvalho, passar aqui pra esse lado nosso amigo Vitor Melo. Vitor, e as novidades do programa, eu sei que nós vamos ter aí muitas novidades aqui nas tardes da TV Antena 10. Olha só, Júnior, boa noite a você, boa noite que é a audiência do Conversa Franco, prazer estar falando com vocês. Olha, a gente preparou um material muito bacana pra essa estreia, né, porque além de entreter, de levar informação, né, a gente vai trazer essas discussões, né, diárias que as redes sociais balizam aqui em um antenado, né, então vai ter indicação de filme, indicação de rolê, indicação de série, mas também vai ter muita informação. Nesse primeiro programa a gente vai ter quadros diversos aí pra informar a nossa audiência e também muita interatividade através das nossas redes sociais. Queria pedir pra abrir um pouco aqui, olha só, Bia, mostrar aqui um pouco desse cenário, um spoilerzinho aí pro pessoal de casa, essas duas cadeiras, muito bonito o cenário aqui de vocês, por sinal, né, isso? Então, eu queria que vocês também falassem, trouxessem aí um convite, Natália, primeiro você também, pro pessoal de casa acompanhar aqui amanhã a nossa programação. Claro, com certeza, olha só, amanhã a partir de 13h30 da tarde a gente vai estar aqui com você até as 15h, trazendo muitos conteúdos, como eu falei, segue a gente lá no arroba pgm antenado, tá tendo muita interação, bebê que a gente tá criando agora, né, e cuidando, muito bem pra mostrar pra vocês. A gente conta com a participação de vocês, tá? Tem o Fala Piauí também mais cedo, vai ter a gente em seguida, o seu sábado nunca mais vai ser o mesmo aqui no Antenados. Vitor Melo, a volta da programação local, né, trazendo mais novidades aqui pra nossa audiência da TV Tando 10, a gente conta com vocês, gente, porque realmente a gente, tanto no Antenados quanto o Fala Piauí, tá preparando programas aí de estreia incríveis e com certeza vai surpreender, vocês vão amar. Galera, boa sorte aí nessa nova etapa aí pra vocês. Então, Bia, eu volto com você aí no estúdio. Então, acompanhando você também amanhã, deve acompanhar aí o Antenados aqui na TV Antena 10 com essas duas estrelas agora aqui da nossa casa. Excelente participação, eu tô ansiosa, eu fico imaginando como que eles estão, imagino que nem vão dormir hoje, só na expectativa, na ansiedade pro programa de amanhã. Começa uma e meia mais antes deles, também tem Fala Piauí, ao meio-dia com Ana Paula Barreira e Emanuel Pereira, TV Antena 10, movimentando a nossa programação local, trazendo novos programas, novos quadros e é claro, como colega de trabalho, desejo muito boa sorte, um abraço especial pra Natália Carvalho, que faz parte do Conversa Franca e que tá alçando voos e que seja só o começo dessa trajetória profissional dela que eu sei que vai ser muito linda ainda.